Vale mais a pena eu usar as redes sociais ou ficar sempre indo para o campo de batalha, lá na rua, lá, atender meus clientes? Porque você pode ficar com essa dúvida. Eu posso ir para a rua vender, não tenho nenhum tipo de debilitação física. O meu maior desafio é tempo, né? Organizar tempo com as minhas atividades profissionais. Não tem nem algo físico que me impeça de ir. Eu sei que talvez, você que está aqui nessa live, você tem algum problema realmente, alguma dificuldade que te impeça fisicamente de ir lá no campo de batalha, lá na rua, visitar seu cliente. Mas se você não tem nenhuma debilitação física, vai chegar o momento que você vai estar fazendo as ações e você vai perguntar, poxa, é merda, será que vale mais a pena eu ir lá no meu cliente ou eu atender ele da minha casa? Cara, me fala, velho. Porque vai chegar o momento que você vai ter essa dúvida. E agora eu vou te contar a verdade. Talvez você esperava ouvir uma coisa. As duas ferramentas, as duas ferramentas funcionam e funcionam muito bem. Porém, elas geram resultados diferentes. Então, a resposta é, depende da situação, a ferramenta funciona melhor. Então, se dependendo da minha situação, da minha realidade, tem momentos que uma vai funcionar melhor, o campo de batalha vai funcionar melhor, dependendo da minha realidade, é realmente ligação, é realmente usar WhatsApp, é realmente usar uma rede social. Então, você precisa ter noção que quando a gente está falando, qual é melhor eu usar? As redes sociais, as ferramentas digitais, ou ir até o meu cliente lá e fazer a venda, cara, o que é melhor? Lembra desse exemplo. Qual que é melhor? Faga ou serrote, cara? E eu vou te falar, depende da realidade, depende do teu momento atual, depende do teu tempo hoje, depende da tua necessidade. Cara, é isso que você precisa entender. Que nenhum, nenhum outro, é pra se dizer, que é pra, ah, eu não vou vender lá pro cara lá, porque eu não quero trabalhar, porque dá muito não, porque gera muita rejeição. Engano seu. No campo de batalha, no um a um, as rejeições, as objeções, são até menores, porque você tem um produto ao teu favor, e o produto, ele só não fala e nem anda. Mas o contato dele com a pele, ele ajuda a vender. Não só ajuda, como vende. Ele gera desejo de compra. E quando você vai fazer isso de uma maneira digital, você tem que fazer isso por uma outra ferramenta, de um outro jeito. Então, depende do seu momento, você vai usar a ferramenta ideal. Fez sentido pra você? Onde que as pessoas mais erram? Se eu tô falando pra vocês, que dá pra vender de dentro de casa. Se eu tô falando pra vocês, que existem ferramentas que são melhores que outras. Eu vi que gente perguntou, é, Merim Marketplace, Instagram, Facebook, Google Ads, e tudo mais. Calma, eu já vou chegar lá. Aguenta a mão, aguenta a mão. Se eu não te explicar o antes, você não entende o depois. Aí não adianta. Se eu chego aqui e falo, é isso. Você fala, ah, mas e isso, não casa a ideia. Então, vamos construir o raciocínio aqui, que aí eu vou te responder exatamente o que você tá querendo saber. Porque, olha só, onde que você vê as pessoas mais cometendo erros, quando o assunto é vender por ferramentas digitais. Vender através de redes sociais. Vender na internet. Qual que é o maior erro? Imagina um pescador. Imagina um pescador aqui. E o pescador é novato. Ele não sabe pescar ainda. E aí ele pega e vai lá pra mar aberto. Sem saber como navegar. Sem saber como pescar. Sem saber que tipo de peixe ele vai buscar. Sem saber onde está o peixe. Porque você sabe que os peixes, eles têm as correntes marítimas, têm os cardumes, têm o tipo de peixe. Tem a época que aquele, que os tipos de peixes estão em determinados locais. Não. O pescador não sabe isso. E ele se toca pro mar aberto. Pega seu barquinho. É um barquinho, não é nenhum navio. É um barquinho, ele vai lá pra alto mar. Cara, você acha que esse pescador... Primeiro, você acha que ele vai pescar alguma coisa? Segundo, você acha que ele consegue voltar pra superfície depois de ir com seu barquinho lá? Seu barquinho mesmo. Lá em alto mar, você acha que ele volta? Cara, ó, eu desconfio muito. Agora, você imagina que esse mesmo pescador, em vez de ele ir lá pro alto mar, em vez de ele se mandar com o seu barquinho lá pro alto mar, ele vai no seu aquário. Sabe aqueles açudes? Onde os peixes estão tudo ali. Ele foi, colocou o peixinho, agora ele só vem com a isca, joga a isca e tenta pescar. Ó, pescou um. Jogou uma isca aqui, ó, pescou outro. Sem perigo nenhum. Tem uns que eu falo, eu prefiro em alto mar. Porque lá, lá eu tenho mais possibilidades, Emerson. Eu falo, é, mas você pode quebrar teu barco e não voltar mais pra superfície. Ah, mas eu prefiro a isca. Eu falo, então tá bom. Beleza. Você gosta de aventura, você é um aventureiro. Você quer tentar a sorte. Tá bom, cara, tá ótimo. Vai lá. Vai lá, cara, eu vou te falar, possivelmente o cara que tá te falando pra ir pra alto mar, e o que é o alto mar, Emerson? Sabe o que que é o alto mar? São as principais redes sociais hoje. Como assim, Emerson? Ó, deixa eu te falar, vem cá, presta atenção. Vamos pegar aqui as seis, sete principais redes sociais. Seis, sete principais redes sociais que existem hoje. Facebook, principal rede social. Vamos lá, Facebook que é o metaverso agora. Metaverso, talvez você nem saiba que o nome é metaverso agora, mas é metaverso. É o meta. Facebook, o Instagram, o YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, TikTok, sete redes sociais aqui. Todas essas daqui, você poderia considerar mar aberto, menos uma. Uma delas, eu vou te falar, pra você vender os seus produtos do Grupo Renaudet, é uma piscina. É um aquário, é um açudezinho. É onde você coloca seus peixes e pesca. E praticamente todas as outras, praticamente não, todas as outras, é um mar aberto, cara. Você vai entrar pra pescar, bicho, tu vai passar mal. Vai pegar onda na lata, vai concorrer com peixe muito grande, mas uma delas é um aquário, e é um aquário muito poderoso. O nome dessa rede social é o WhatsApp. E o maior erro está aí, meus amigos. O mar aberto é perigoso. Você tem que saber mexer com tráfego, com anúncio, tá? Você tem que saber pegar o teu produto, anunciar ele, colocar teu dinheirinho ali, pra ele ser entregue pra mais pessoas. Isso se chama anúncio patrocinado. Tem a ferramenta o Facebook Ads, o ADS, né? Ou o Google ADS, Google Ads. Você vai ter que entender de venda de funil, venda digital. Através de funil, que é topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Cara, você vai ficar chapado só de falar funil. Você vai ter que entender de marketplace, e-commerce, você vai ter que entender essas ferramentas, como elas funcionam, como que é a dinâmica ali, o que pode, o que não pode. Correr o risco de tomar um bloco, perder tua conta. O que é um bloco? É, cara, você é bloqueado ali porque você postou alguma coisa que não é pra postar. É briga de cachorro grande. Dependendo se você vai pro Google, anunciar. Cara, você vai concorrer com os e-commerces, com os grandes, as grandes plataformas. Aí tem mercado livre, aí tem o... Tem vários outros, cara. Tem vários outros que postam produto ali a preços realmente que não dá pra brincar. Né? E você não quer fazer isso. Você não quer. Você não quer entrar nessa briga de cachorro grande. Você quer o quê? Ter o peixinho no teu aquário, jogar a tua isca, ele morder, e você pescar. WhatsApp é isso. Como é que funciona o WhatsApp antes? Ferramenta simples, cara. Se o cara tá salvo no teu WhatsApp, você pode postar no seu status, você pode mandar mensagens pra essa pessoa, você pode até fazer ligações pra essa pessoa, cara, maneiras muito simples, assim como você fala com ela. Cara, simples, uma maneira simples, e não tem erro, cara. Você pesca teu peixe. Pesca. Sem risco. Sem... Cara, você não vai se afogar, não vai acontecer nada. Tá me entendendo aqui a analogia? Não vai se afogar, não vai se afogar. Não vai se afogar. Não vai se afogar. A CIDADE NO BRASIL